Olá amigos do programa 100% Motor, eu sou Luciano da LP, estamos hoje aqui na oficina Reiki, hoje vamos falar do atuador de marcha lenta do Ford Fiesta K, linha Endura, na verdade esse atuadorzinho ele dá muito defeito, o que acontece um sintoma bem comum é o carro ficar morrendo ou se manter muito acelerado, quando você vai passar uma lombada ou uma valeta alguma coisa ele mantém a aceleração bem alta ou então chega a morrer. Antes de condenar o atuador de marcha lenta, verifique alguns itens, no caso a junta do corpo de borboleta rompida da entrada de ar em falso, que faz oscilar a marcha lenta, a junta do coletor de admissão a mesma coisa. Outro sintoma muito frequente também são as mangueiras que vão atrás do coletor, às vezes com fissuras, algum rachamento também provoca a entrada de ar, anti-chama entupido. Antes de condenar a peça, verifique todos esses itens e jamais mexa no parafuso de ajuste do corpo, porque você perde toda a regulagem original de fábrica nesse caso. O André vai dar uma outra dica que todo mundo faz aí, mas é errado, que é a regulagem no atuador de marcha lenta. É, como o nosso amigo Luciano está explicando aí pra gente, pessoal, é isso aqui ó, o atuador da LP, ele vem com um lacre, é uma regulagem de fábrica, é uma calibração. Então se você é mecânico, ou alguém que é simpatizante, né Luciano, se pegar uma chave de fenda e funcionar o motor e ir lá, aqui ó, romper o lacre do atuador e começar a descalibrar o atuador. Olha aqui ó, ele vai regulando aqui, o carro vai acelerando ou vai desacelerando, entendeu? Às vezes até uma entrada de ar ele tenta corrigir no atuador. O que acontece? Vai alterar todos os parâmetros da injeção eletrônica, vai alterar consumo, vai alterar valores de estequiométricos, né, do veículo. Então muito cuidado. Exato. Como o Luciano disse, verifica junta, possíveis entradas de ar, antes de trocar a peça. Pode reparar que o lacre foi rompido, vai ver que tem a calibragem da peça. Mas outra falha que todo mundo comete é passar cola aonde vai a junta. Isso não resolve, pelo contrário, agrava o problema. Outro perigo é que mexe com o controle de vácuo também. Então você pode sentir até o pedal do seu freio mais duro, mas não assuste. O encoste, leve no mecânico especializado, que esse problema será resolvido. Neste caso, o atuador de marcha lenta realmente está com defeito. Você pode ver que ele não segura a marcha lenta. O veículo morre. Então vamos substituir essa peça, colocar um regulador da LP. Agora o André vai mostrar para vocês a troca adequada do ator de marcha lenta. Pode reparar que não tem nenhum tipo de dificuldade. É uma peça bem simples de ser reparada. Verifique sempre um olhau. Parece um anel oaring que vai no alojamento. Também se ele estiver rompido, dá entrada de ar no motor. Este é o olhau. Este é o olhau. O e-mail que vai no alojamento. É o olhau. Outra dica importante. A gente pode reparar que o André não está tirando o leite do parafuso. Sentiu que encostou, uma travadinha é o suficiente. Agora vamos verificar o scanner. Para acertar essa avaria. Espera aí. Vamos lá. Agora com o atuador ligado. Pode ver que ele mantém a marcha lenta. Caindo a rotação na posição original. Pode perceber que nada foi alterado. Não foi trocado nenhum outro tipo de peça. Muito menos ter que regular manualmente. Como o André disse e eu reforço. A peça já vem calibrada de fábrica. Sem nenhum pré-ajuste. A peça já vem calibrada de fábrica. 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 Tchau, tchau.